Não quero ninguém saindo, não quero ninguém saindo, pessoas de embarcar em ônibus, fechando o vidro e utilizando as pessoas que saibam o direito que vêm. Olha só, qualquer pessoa em dois minutos que eu observar de máscara, eu vou dar voz de prisão. Eu vou fazer a hora para retirar da máscara. Estamos com os claros aqui? Muito obrigado então. A gente pode protestar? A gente pode protestar? Não, eu estou na hora em cima. Só a gente pôde para ter a hora que eu retirar a máscara. Mas está tudo bem. A pessoa não pode usar mais. A pessoa não pode usar mais. Esse é o seu argumento contra a gente? Você conversa, você só... Você é o... Eu estou queimando o Estado. Então, o Estado não pode falar comigo. O Estado não pode... O Estado não pode falar comigo. Não faça isso, não faça isso. Se você fizer isso, você está fazendo uma coisa quase na hora. Não faça isso. Os senhores têm um minuto para não ter ninguém mais de mal a casa com o presidente. O Estado não! 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 A gente apoia você para vocês! O Estado não! O Estado não! O Estado não! O Estado não! Aplausos